Queridos, ó, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu dei uns recadinhos, eu tentei gravar várias vezes o vídeo, nada deu certo, mas assim foram boas partidas e eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então fiquem aí, o vídeo só é um pouco diferente, recadinho, presta atenção, é Escape Frontarkov e só frisando, acho que eu falei no vídeo, mas eu fiquei doente no final de semana, ainda estou um pouco mal, mas o canal deve voltar ao normal em breve, tá bom? Agora fica aí com a tentativa de vídeo pra vocês verem o que é o outro seu. E aí, cambada, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Escape Frontarkov, fiz cagada, tô começando o vídeo e já sei que fiz cagada, não coloquei cura. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Escape Frontarkov, fiquei malzinho de final de semana, peguei uma mida-lite meio brava, inclusive ainda tô, mas tomei remédios, estou no auge do efeito do remédio, falei, aproveitarei, que estou sob efeito de medicamentos e vou gravar videozinho, certo? Deve diminuir um pouco os vídeos de Tarkov, eu devo variar um pouco mais, porém eu pensei em um novo modelo pra gente fazer vídeos aqui hoje no canal, tá bom? A partir de hoje. Como eu já aprendi a jogar em três mapas, eu acho que eu aprendi a jogar em quatro, vai dar pra dizer que eu aprendi a jogar em quatro, eu acho que os vídeos de Tarkov do dia serão sempre em mapas diferentes, com propostas diferentes, tá? Então hoje começamos aqui com o Woods, eu preciso concluir aquela missão de matar NPC, Skavis, né, eu sei mais ou menos já, já tô manjando bem do mapa, obviamente que eu sempre deixo o mapinha aqui aberto no segundo monitor, mas eu tô manjando bem, então a gente já consegue vir fazer a missão e sair fora, por exemplo. Eu acho que eu tô com a saída por Outskart, sim. Então Outskart, eu sei o lado que eu tô, eu sei por onde eu saio, então são algumas vantagens a gente jogar os mapas até aprender, certo? Então vai começar a rolar uma variedadezinha de mapas, tipo, provavelmente vai ser um Woods, um Customs e um Interchange, às vezes a gente pode pegar os equipamentos do loot de um dia e queimar um pouco lá na Factory, sei lá, tá ligado? Então todo dia aí teremos uma variedade de mapas nos vídeos de Tarkov, tá bom? Estamos aprendendo, estamos jogando. Além do que também devemos trazer mais joguinhos aí com o tempo, daqui a pouco tá vindo a beta do... do COD pra PC e tal, então vai ter muito conteúdo aqui, beleza? Agora sobre o jogo, estamos aqui fazendo a missão do Prepper de matar os Skeves, faltam quatro ou cinco, se não me engano, e a gente vai tentar, na medida do possível, caprichar aí e já fazer essa missãozinha aqui numa vez só, pra liberar os itenzinhos. Mas por que eu tô fazendo isso? No meio de vocês estão pedindo per... Matei, né? Mosquinha, matei. A doce dele balançando, que pânico. Vamos ver o que ele tem pra gente lootar aqui. Gastei tiro demais, hein, velho? Não precisa ajudar tudo isso, não. Tão tentando fazer essa missãozinha hoje, então. Tá, não, eu não vou colocar aqui, não. Vai dar merda se eu colocar isso aqui. Ih, não dá pra tirar, beleza. Eu vou provavelmente tentar me curar e vou acabar jogando. Bom, eu tô sem dente de cura, né? Pra me consolar, pelo menos isso. Chave 303, eu vou guardar ali, depois eu vejo se eu já tenho ela ou não. Beleza, é o que temos pra hoje aqui. Vambora. Ah, deixa eu já trocar de pente. Tô de SKS. Enfim, eu tô rushando as missões do Prepper. É bem importante, porque daqui 3 missões eu libero a mira pra SKS, a scope. Então eu consigo, se não me engano, uma 428, que eles chamam ali. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Mas eu vou conseguir atirar de longe com a SKS. Ela é uma arma que tem um caimento bem legal, então eu tô realmente bem empolgado pra gente conseguir equipar uma mirinha nela. Pra isso eu preciso fazer as missões do Prepper pra ele começar a vender na lojinha e eu ter um scope pra colocar. Eu acho que as coisas vão melhorar bastante depois que a gente fizer isso. Beleza? Vamos continuar nossa runzinha, então, aqui de boa. Mas tem um Skevzinho, mano, mega perdido. Por aqui tem spawn de Skev, então tem que ficar ligeiro. Mas a gente quer chegar mesmo lá na serraria. Serralheria? Ou serra... Acho que... Puta, eu não sei como é que fala o lugar aqui. É player aquilo ali, né? Ouviu barulho e correu. É player. Não sei como é dois. Três. Caraca, é uma squad inteira aqui? Sério? Sério? Opa! Tô levando e tô sem cura. Por isso que eu tô correndo. Nem fodendo que eu quero do meu lado. Sério? Pra ele liberar, pra eu comprar scope nele, porque eu consigo colocar scope na UPSKS. Ele é player. Que isso? Que isso? Não morre, velho. Não morre, velho. Cara, que susto da porra, mano. Cara imortal, velho. Ele dropou os itens dele por aqui. Ele tava de capacete a porra toda. Ele viu que ele ia morrer? Ele dropou os itens. Porque tá tudo com seguro. Ai, caraca. Ele não pode ter saído daqui tão rápido, dropado em algum lugar tão escondido assim, velho. Você vê? Ele tava de capacete. Ele tava full armado. alterado, né? Tá acontecendo. E aí? E aí? E aí? Parabéns, consegui zerar minha munição antes de matar o cara, tem que aprender a lidar com o lag do jogo né, meu objetivo aqui não é matar player, é matar NPC velho, ele não não é só, ele está em ceder Não é possível, mano. O cara não morre, velho. Ah, né. Gastei todos os meus tiros no maluco. Só aprender a atirar mais a distância, né, mano? Beleza. Os óculos escuros, uma faquinha. Esse é o equipamento da minha boca, hein, mano? Pior é a minha munição. Já tá nas últimas aqui, já. E eu não achei os equipamentos do maluco. Ele soltou escudo, ele soltou... Escudo não, capacete, um monte de coisa ali, né? Enfim, mano, os recados que eu precisava passar, acho que eu passei. Acho que eu lembrei de passar todos. Vamos abastecer essa munição aqui. Pô, tô chateado com a minha mira, velho. Mandei mauzão. Parecia que tinha um... Alguma coisinha torta na mira, né? Vocês viram? E o loot desse arrombado aqui, eu não vou achar mesmo, né, velho? Ele droppou por aqui, eu tenho certeza. Ele tava aqui da primeira vez que eu vi ele. Ah, eu não vou achar, velho. Ah, aqui é uma moita gigante. Acho que sim, vai ser eu procurar por essas moitas, né? Vou desencanar, mano. Só deixar quieto mesmo, vambora. Vem curar mais um pouco. Ah, isso é uma coisa que eu aprendi. Virar só a cabeça, isso é legal pro caralho. Às vezes você tá marcando algum ponto, né? Tipo, cara, uma porta, sei lá. Você pode dar aquela olhadinha aqui. Isso é legal também. Com o tempo que a gente vai jogando também, a gente vai aprendendo cada detalhe, detalhinho, né, mano? Bom, vambora, vai. Tentar continuar a minha missão. Perdi um loot, mano. O pior é que vocês devem estar me zoando nos comentários. Ah, Patife cego, tá ali. Não, não vi mesmo, mano. Não vi mesmo. Conclui nossa missão lá. Matar uns PMC já foi legal já. Isso é importante também, porque como eu falei, eu tenho a missão de matar PMC. Não tem missão da do Skyr, sei lá. Mas eu sei que do Prepper eu tenho que matar os NPCs, né? Os Kev's por aqui. A mira eu preciso entender porque eu tô tão desalinhado com ela. Eu não tava mirando tão longe do cara. Obviamente tem o Carmen da Bali e tal, mas... Não sei se era pra eu ter sentido tanto. Bom, deixa eu descobrir agora aqui também, porque esse lugar aqui é um lugar que dá pra pegar a galera meio que da distância, né? Beleza, chegamos na madeireira. Eu não deixei o mapa no esquema aqui no segundo monitor. Vocês lembram da madeireira no mapa, né? Aqui já é meio complicado de... De circular a câmera. Bom, por aqui é uma cabine médica. Eu acho que essa é a cabaninha médica. Eu não gosto de lutear ela, acho perigoso, acho aberto pra cacete. Agora é a pena dar uma olhada. Precisa a gente ficar com a chance de ter item médico aqui, né? Já que eu já usei meu Saliwa. Ainda não dá meu health, tá bom. Tufu. Vamos por fora? Vamos por dentro, não. Uma coisa que foi gostosa de matar aquele cara foi controlar de boa o record dessa MPX aqui, né, mano? Desse MP5. MPX, MP5. Vou até arriscar. Deixar a minha no full alto agora. Radiadinha tranquila de... 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 De tancar, né? Olha lá. Bom, aquela é o que estamos procurando. Deixar a minha noção. O que é? Deixar a minha noção. Ah, não é? Fudeu. Ah, não é? Ah, não é? Fudeu mano, vou morrer Que? Mano, morri velho, caraca Muito tranquilo, não gosto quando ta assim Prefiro quando tem os scavs por aqui Que a gente sabe que não tem player Ali tem scav, é aquilo que eu preciso Aproveitar, minha mira não ta scoped Mas a minha arma, a bala dela Viaja bem, então a gente tem uma A gente tem opção aí De manter essa luta a distância, o máximo que a gente conseguir É uma balota, o foda é que não tem silenciador Também, isso é outra coisa que eu to louco pra liberar Pra essa sks aqui também, velho A hora que a gente liberar silenciador pra ela vai ficar muito da hora Silenciador e scope, velho, a gente vai matar muita gente Os caras nem saberem de onde vem o tiro Olha, ele ta ali, ó Ele ta ali, ó Ele ta ali pra ele para o tiro Ele tá ali pra ela Ele tá ali Vamos lá. Pegar só os cartuchos pra cá dele. Numa emergência, às vezes, eu acabo usando, né? Um, dois, é isso aí. Vamos embora. Circular por esse mato aqui de trás. O pessoal normalmente vem pelo meio do... Da serralheria pra pegar loot, né? Pra gente conseguir andar tranquilamente aqui pelos fundos. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma olhadinha na task. Bom, faltam só dois. Dá pra eu campar um tempinho aqui, né? Caralho, é esse loot aqui. Isso aqui eu não sabia que tinha que ir não, mano. Da hora. Mas tinha um jatum, o que eu precisava mesmo é de água. Tocou 81, tá suave ainda. Nem fudendo, mano. Terceira tentativa, terceira.